na trilha, na mata bem fechada deixa seu joinha pessoal trilha na mata olha que coisa boa da nascente subi lá em cima de volta bom dia, boa tarde, boa noite deixe seu joinha pessoal, compartilhe com os amigos no meio da mata, olha que maravilha olha que maravilha o lago show de bola hein deixa seu joinha, bom dia, boa tarde, boa noite valeu valeu